é treta meu povo a Camilinha e o Pedro discutiram após o Ítalo gravar um vídeo para o canal dele e os dois bateram boca tudo por causa dessa menina gente eu só acho que o Ítalo também deveria levar alguns meninos para dançar com a Camilinha né que só leva menina diferente o Pedro tá gostando confira o vídeo olha gente eu tenho que até achar a pessoa que fez esse filtro eu quero parabenizar ela por ter achado um filtro que se enquadre muito na minha cara ficou muito fofinho em mim né porque em vocês não ficou esse filtro eu vou ter largo tuas costas também então combina né enfim minha gente olha as crianças que já me aprontaram que eu nem sabia olha cada babado que se eu contar aqui vira uma novela aí vocês sabem lá em casa tem um quadro quando chegar eu vou mostrar e todo mundo tem um monte de ponto todos esses pontos foram reduzidos que uma das regrinhas desses pontos positivo para ganhar o prêmio final né era de se fizesse uma merda retiravam os pontos mas as merda foram tão grande e até eles ali gente que eu dei eu achei que vem a cá vocês dois vem a cá por favor ô meu Jesus o que foi que aconteceu Jesus saímos tarde de casa cadê o sol foi embora a gente tá aqui ó espelho na vaga assim ó vai ver luau vai ver escuridão vai ver escuridão e chimari meu Deus do céu entra na sua casa repreende gente enfim né hoje essa criatura essa outra criatura e essa outra criatura cadê tem que pegar o filtro em você se aproxime vai ficar sem o filtro não que eu não vou ficar nessa dessa sozinha não pois é aí eu tô pensando se eu dou um prêmio para eles que meus prêmios é assim eu já dei mas tava servindo eu peguei o celular olha olha você Camila não vou nem e é melhor eu vou ficar em cagazinho amigo deles porque a gente já foi jovem também eles é a gente já é os caras do amor que se tu quer ficar com a gente não fica no meu filho os planejamento minha gente que seja não tem noção dos planos dele não só coisa sem futuro só coisa que olha meu filho sabe a sua idade não sabe meu filho você sabe a sua não sabe minha filha você sabe a minha não sei mas eu acho que eu sou o que sou uma palhaça deixa eu colocar meu filtro de novo e aí minha filha eu disse a você que esse negócio não dá certo eu disse a vocês que esse negócio não dá eu também cala a boca meu irmão porque tu tá falando ainda porque tu tá falando ainda meu Deus cala a boca cala a boca cala a boca aí cada um foi se soltando agora não tem mais agora não tem mais cala a boca 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 A barra sozinha Ela jogou tudo Tão triste Tá não, porque tu perdeu os pontos Sabe tá triste não? Porque tu tava dizendo aqui que queria recuperar os pontos Como é que ia fazer pra recuperar os pontos Essa daqui a cara dela já entrega Porque desde quando essa menina chegou Já sabia como ela era Mas me surpreendeu mais você Você e eu me surpreendi Minha vida, como ela tá? Tava como? Assim, top Ela vai ficar assim Vai ficar errada Vai ficar assim, ó Mas só promessa de escutar quantos anos? É, faz um tempinho que eu escuto E tua promessa de que ia me esquecer, tá? Quantos anos? Relaxa E tua promessa de que tu ia superar Tá com quantos anos? Tem uma É, tem Dois anos Vem pro valor do zap Rassadinha O que é que tu acha disso? Não, paga sim Mas pra eu dar uma passada aqui chorando Eu vou chorar de desgosto Eu ainda vou gostar de tu Só isso Já tá a hora de ir pra casa Vou dividir todo mundo em dois carros Esses dois tem que ser parados, né? Vai lá e lá Ah, tomou bom? Ah, é pra lá Mexe! Que é isso, hein? É amor! Eu sei que é, mas pelo amor de Deus Para que tá feio! Minha filha dizia a verdade toda hora, né? Ela sempre falava Eles se beijaram Eles se beijaram Eles não sei o que E eu não acreditei em você Não foi, filha? Desculpe, viu meu amor? Oh, meu Jesus E você Olha, eles me manipulavam Pra mim não acreditar na menina, gente Sendo que Renata Às vezes, né? Porque tem hora que ela também exagera Mas ela exagera Ela não cria 100% não Só às vezes Porque ela diz que tem uns 30 maridos Que namorado que eu não tenho? Mas de nada ela diz que não tem Tenho não Tô solteira Não, mas ela tá solteira De nada ela tá apaixonada Mas só essa Mas nas partes que ela diz O que ela vê, ela diz O que? O que? Meu amor, eu ouviu que você ama ele O amor é cego e estranho É pior É estranho, né? É mesmo, viu? É Moleque, arrogância Depois tu volta pra ele Volta bem longe Só se for Meu Deus Moleque, não diga não Que você ainda ama ele Não, eu aprendo a desamar, né? Eu já escutei isso há dois anos atrás Mulher, tu quer chamar atenção, é? Dois anos atrás Faz o tal que começa a fazer o show Dois anos atrás Faz o show Chora daqui a pouco Você daqui a pouco começa a chorar Eu chorar? Faz o show aí Ele tomou banho Já tá todo cheio de terra Você vai primeiro O sal grosso E todas as energias negativas Da minha vida Faltou levar ele então Todas as energias Faltou levar ele Só faltou, né? Jogar uma lá dentro Vai no resto Vai lá, enfia Até mais Não tive nem que pular 7 horas Foi em 30 E ainda a energia tá do meu lado Ainda pesando É só que eu morro de uma casa, não é? O que foi que falou com ela? O que foi que falou com ela? Se eu, por quê? Nem no nome dela eu citei Chegamos, minha gente Chegamos 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 Ficar em casa, né? Eu levar você pra jantar Mas não vou não Não Os que aprontou não vão não E outra A babá está chegando Pra felicidade de vocês Maria Né, filha? Eu não, né? Não, que não aprontou, né? Opa! Eu tava conversando com ela E vou ver de onde tem perco hoje Tá vendo como é só eu Que mando mensagem? Ah, tá Renato não me deu nessa parte, não Tá certo Ele manda me dar Paradição Camila responde Então tá errado quem? Tá errado é os dois Ah, tá errado é os dois Não, não, não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma